Alô amigos e amigas do canal Coisas do Sertão, estou de volta com mais um vídeo aqui para vocês que acompanham o nosso trabalho. Estou aqui no Sertão das Alagoas, precisamente aqui na cidade, aliás já na divisa Olivença com Olho d'Água das Flores. Eu estou aqui hoje no sítio Craíbas porque o Messias, a qual quero mandar um abraço, ele que acompanha o canal Coisas do Sertão, fez uma sugestão, um pedido para que eu pudesse vir aqui na sua localidade, onde foi criado, onde nasceu. Eu estou portando aqui na residência de seu José, conhecido como Velho de Manuca, aqui nesta comunidade. A gente vai dar um giro aqui, tem muitas coisas para mostrar. Ele é agricultor, é homem do campo, homem da roça, aquele que com certeza amanhece o dia já trabalhando. Isso é muito bonito, muito gratificante e que sempre nós estamos mostrando aqui no canal Coisas do Sertão, esses tipos de atividades que com certeza se desenvolvem muito aqui no Sertão das Alagoas. Então peço a vocês que deixem o like, vocês comentem e compartilhem nas redes sociais. Vamos ao vídeo! Pois é gente, já estamos aqui, como eu falei para vocês, um abraço mais uma vez ao Messias. Muito obrigado à família, né? De seu saudoso Manuca, né? Manuel, conhecido como Manuca, aqui do sítio Garapa, Craibas, município de Olivença e Olho d'Água das Flores. Então já estou aqui na casa de seu José, conhecido como Velho de Manuca, e nós vamos bater um papo, vamos conversar com ele, como ele já está ali, para eu pegar aqui o banquinho, porque ele é o homem da roça, é o agricultor. Como vocês estão vendo aqui, tem algumas manivas que servem para a ração de animais. Ali está a máquina, ele faz a trituração com certeza para fazer a ração. E está aqui o clima, aqui no nosso sertão, está desse jeito, rapaz, dessa forma, deste modo. Então tem aqui a sua residência, a gente vai se aproximar, ele já está ali cortando palma, como vocês estão vendo, tem aqui um curral ao lado, enfim, né? Isso é muito legal, muito bonito, a gente poder fazer um tipo de vídeo desses, aqui no sertão, para que você que está distante, né? E muita gente que não está distante gosta muito, né? De assistir esses tipos de conteúdos que nós realizamos aqui no canal Coisas do Sertão. Eu acho muito bonito também, eu me criei, né? Na minha infância, na minha adolescência, como já falei por diversas vezes, realizando. Meu pai trabalhava muito na roça, essas atividades ele realizava muito, inclusive, né? Deixa eu falar aqui pela primeira vez, o meu pai, quando faleceu, ele estava fazendo essa atividade, ele estava cortando palma, inclusive, ele infartou e caiu sobre as palmas na época, em 2008, né? Já estamos aí com mais de 16 anos. Bom dia, seu Zé, conhecido como Veio de Manuca, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, agradeço, viu? Agradeço ao senhor por permitir que eu possa fazer essa gravação para ser vista por muita gente que acompanha o canal Coisas do Sertão. Acho que o senhor nunca apareceu na televisão e agora vai aparecer. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem. Está fazendo aquilo que gosta, né? Está fazendo aquilo que gosta, né? Aham, olha aí. Essa palma que o senhor está apenicando, como nós chamamos aqui, né, cortando, é daqui mesmo do terreno ou comprou fora? É daqui pertinho, só não é do meu terreno, mas eu comprei aqui pertinho, sabe? Mas eu tenho palma velha de muitos anos, sabe? Tem um do outro terreno lá, né? Sim. Que é daqui pertinho, cabouça, aí eu comprei aqui vizinho, mas eu tenho palma velha. Entendi, tá? Entendeu? Aí eu comprei esses pedacinhos. Sim, tá caro o seu velho, seu Zé. Eu posso chamar velho de Manuca ou Zé, como é? Eu posso chamar, não sou conhecido por velho mesmo, meu nome é José. Ah, é. Mas eu, quem não sabe de meu nome, não me conhece pelo meu nome. Zé, não é só velho de Manuca. É, velho de Manuca. Beleza. Manuca ou Manu? Manuca. Ah, Manuca. Sim. Continuando, pode ficar à vontade. Sim, aí a palma, eu comprei aqui vizinho, né? Sim. Mas eu tenho lá no meu terreno. Palma velha de 10 anos, é mais, sei lá. Aham. Aí eu achei essa minha conta, né? Aqui perto, aí, portanto, eu comprei para a outra ficar lá, né? Aguardando, mas faz antes, né? É. Entendeu? Entendi. Aham. Vem cá, aí, hoje, uma tarefa, né? De palma. Eu sei que depende do tamanho dela, né? Mais ou menos. Tá custando hoje quanto, hein? Seu, seu velho. É assim, a palma, ela, hoje o povo procura pouco, né? Sim. Mas quem usa vacarias, vacas, sempre tem que ter a palma, né? Entendi. Aí, no caso, uma tarefa de palma é 2,500, 3,000. Olha aí. Ela chega até 4,000, né? Entendi. Outras pessoas que tem outras palmas, mas melhor, aí, score em 5,000. Entendi. Entendeu? Aham. Sempre é assim, né? É. Eita, seu José, seu José, mais conhecido como Velho de Manuco. Eu sei que é muito bom. O senhor fica muito contente, fica muito feliz em estar fazendo essa atividade, que aprendeu com os pais, né? É, eu aprendi, né? Meu pai, ele não era muito chegado, para falar a verdade, ele não era muito chegado a que esse movimento, sabe? Era não. Aham. Não. Ele gostava de outras coisas, né? Trabalhava para sobreviver, mas ele não gostava, assim, de fazer criatório, né? Entendi. Ele não se dedicava muito, né? E eu comecei, né, no zero, me casei no fim de 85, foi no final de 85, aí fui trabalhando, né, minha esposa, né? Sim, sim. Aí fui lutando e sempre comprando uma terrinha, hoje eu possui um 50 e pouca tarefa de terra. Aham. E gosto de criar umas vaquinhas, né? Entendi. Tem uns boi, tem cavalo, e sempre gosto de lutar. E quantos filhos o senhor tem? Era dez, é dez, pode ser que é dez, né? Sim. Mas um caiu de uma mota e não sobreviveu. Tem muito tempo. Vai fazer em janeiro, parece que são quatro anos, ou é cinco anos. É um filho que tem uma manha paz, né? Entendi. Foi em 2019. Aí foi aqui mesmo ou foi outro lugar? Não, foi aqui, em São Paulo, aí, foi passear. E passear ele E uma irmã e outro rapaz Irmão Aí ele foi passear Foi pra uma festinha Voltou já perto de casa Aí caiu uma lombada Numa porta e não resistiu Passou 41 dias no teio Mas não resistiu Aí veio a óbito, né? Ele era solteiro, casado? Era solteiro Solteiro Vamos lá, né? Então qual era o nome do pai do senhor? O nome dele mesmo era Manoel Manoel Vizia Conhecido por Manuca Manuca E a mãe? A mãe era Maria Maria José Silva Conhecido por Maria Maria, né? Ela faleceu primeiro Faleceu Faleceu Em 2019 Por aí Foi Em 5 anos É E o pai do senhor está recente, né? O meu menino parece que vai fazer 4 anos E a A minha mãe parece que fez 5 anos É por aí, né? Foi E meu pai está com um mês E eu não sei nem da data certa Que eu não botei na memória Mas está bem recente Está com um mês e uns dias É, meus sentimentos, viu? Meus sentimentos Pois é A toda a família Eu vou aparecer Certinho E os irmãos do senhor São muitos Eu estava ali conversando Inclusive Quero mandar um abraço Para a Lúcia, né? Que é sua irmã Parece-me que são Quantos filhos? 15? É 15 irmãos 15 irmãos 8 mulheres 4, 7 homens Olha, rapaz Tudo vivo Graças a Deus, né? Família grande, né? Família grande Aí aqui moram muitos Aqui só mora Só mora eu e outro irmão Aqui na Zaria Não mora aqui não, né? Sim Aqui só ficou essa menina ali, né? Uhum Aí é Moram os irmãos ali na Zaria Moram uma irmã lá nos Cariri E outra irmã aqui nas Craiba Uhum E as outras moram em São Paulo e Maceió Entendi Os outros irmãos Entendi Maceió para São Paulo Então tá bom Um abraço aí para a família De seu Manu Né? Manuca Manuca Que é melhor A gente falar Manuca Manuca Sim, sim Então deixa O seu avô era Manuca O costume do pessoal, né? Exatamente Manuca Manuca Neposiano Então O seu Seu Zé Conhecido como Veio de Manuca Aqui é ração Para o gado Para os animais É o silo, né? O seu fez silo, foi? Sim Aham Aí já está usando, né? É Já está Começando A dar ração O silo Para os animais O seu O seu acredito Eu tenho sempre falado E penso que esse ano O verão Chegou antes, né? O que é que o senhor acha? Ou está parecido com o ano passado? Assim, ele Começou, né? Sim Começou Começou em setembro Já não choveu mais, né? Verdade É Aí Mas aí é com Deus, né? Isso É verdade É Então Aí o senhor tem esse terreno aqui Que o senhor sempre passa o dia Na verdade Ele tem outro terreno Em outro local Como ele mesmo frisou Mas o seu dia a dia Sua lida Inclusive estou vendo a vaca ali Ela está de bezerro novo É ou não? Como é? Ela está tirando Ah, foi Aparei hoje Ah, foi hoje Foi? Foi aquela Foi Aí tem as outras Só no ser Ah, foi aqui Se você tivesse Em distância Ah, é Ali tem uma lagoa Ali é Garapa, é? É É Divisa, né? Garapa Craíbas Aham Ah, lá na frente Estou vendo o silo É Aí ali, é? Ah Entendi, entendi Aqui tem lá onde a mulher velha Entendi Aham Ali, estou vendo ali a magda Que o senhor trouxe as manivas É de mandioca ou macaxeira? É, tu não tem macaxeira ou mandioca? Aham O pessoal aqui planta mandioca? Pouco Pouco, né? Pouco, né? Mas o sistema mudou, né? Eu sei O sistema da lida É verdade Hoje, hoje está a outra Ah, é O pai do senhor tem uma casa de farinha ali, né? Tinha no caso É verdade Olha gente, estou mostrando aqui Rapaz, é muito bonito A gente vê esses tipos de casas No caso O pai do senhor morou aqui Era a casa do pai do senhor? Como é? Como é a história? Conta aqui Essa casa aqui Não Ah, não Essa casa aqui foi eu que fiz, né? Ah, entendi Meu pai era ali Era ali, né? Era E a gente pretende em outra oportunidade Fazer uma visita na casa de farinha Sim E aí? Aí o senhor No caso Corta quantos balaios desses Mais ou menos de palma Para dar para os animais Rapaz, aqui é o seguinte Eu corto Não é muito não É seis, sete balaios Porque eu boto a maniva Boto o cílio, né? Sim Aí quando braia Aí já dá para os bichos encher a barriga, né? É Aham Porque tem as outras rações, né? É verdade Entendeu? Entendi E sobre água Como é aqui para os animais? Rapaz, a água Ainda tem um resto Nas barreiras aí Mas não é bem Bom para os bichos Ir beber, né? Porque um barreira ali Quando ele baixa Não dá para o bicho Fica salubra, é? Esse está secando Aí eu prefiro botar água Aí porque Ele é com medo E esporta água Para ele para a caixa beber água Ah, entendi Eu vou ver ali Numa barriginha É péssimo É longe Aham Certinho Pois é assim, rapaz A luta Do seu Zé Conhecido aqui como Véu de Manuca Todos os dias Acorda cedinho Isso é muito bom Isso é muito gratificante O senhor recorda Sabe em que ano O senhor construiu essa casa Seu Seu velho Aqui foi construída essa casa Mas ela não era desse tamanho, né? Era uma chalézinha Era uma chalézinha, né? Sim Foi em 2000 Não, foi em 900 Foi em 87 Ah, 87 O senhor casou em 85 Em 85 Final de 85 Aí 87 Construiu aqui Foi Quando eu casei Fui morar na Noutras coisas Nem minha era Do povo, né? Alheia, né? Aham A luta da gente No dia a dia Eu acabo lá lutando Para Melhora, né? Isso Graças a Deus Foi dando tudo certo Graças a Deus Tem a morada da gente Suficiente Graças a Deus É, graças a Deus Como era a criação Dos filhos no começo? O senhor levou eles muito Para a roça Eles saíram desde cedo Alguns Como foi assim? Conta um pouquinho A luta da roça Meus filhos O que mais Trabalhou um pouquinho Me ajudando No carro de boi O Messias, né? O Messias que mandou Eu vir aqui, ó Pois é Aí ele Fazia uns mandados, né? Ele era Não era que nem hoje Era mais difícil Muito Aí ia precisar Ia haver uma água Até na Olivence Um carro de boi Água para se beber Que aqui não tinha, né? Uhum Aí ele Sempre ia, né? Sim E as outras Duas meninas Duas meninas Mulher Aí quando elas Cresceram um pouquinho Aí devido As tias Que morando em São Paulo Aí foram para São Paulo Uhum Mas graças a Deus Se deram bem Estão, estão bem lá, né? Um arrumou um homem E outra Arrumou Mas não deu certo viver Mas vive na casa dela A Puntela Entendi Duas Duas moram Moram Numa casa só, né? Essas Qual os nomes delas? É Simone Darlane Um abraço Simone Darlane O Messias é o mais velho? É do Jô Entendi O mais velho É Uhum Aí tem uma menina mais velha Chama Damária, né? Uhum Ela Mora em São Paulo também Mas não mora perto dessa Aí no caso já três O senhor já falou três lá, né? De São Paulo, né? Aí com ele quatro Tem mais? Tem Moisés Moisés Um abraço Moisés E tem Maurício São muitas, né? São quantos no total? É A gente está agora Já contou, não foi? Quanta nove, né? Foi mesmo Foi Quanta nove Exatamente Aí por aqui Você não esqueceu de alguém, né? Lá é o Messias E é três homens e três mulheres Entendi Aham Seis É E aqui tem uma em casa Que o senhor falou, né? Mas a mãe tem outro rapaz É Qual é o nome da que está em casa? É Samila Samila Um abraço, Samila E o? O rapaz é Marcílio Marcílio É Braço Marcílio Ele está pela aqui, certo? Aham Ele já fez as correrias E aí foi Foi para lá Foi para lá É pertinho daqui? É É perto, né? Longe, não É um Rapaz, dá um Dá três quilômetros mais Fica perto, né? Fica perto Aham Aí a Não, não Hoje não, né? A feira que o senhor mais frequenta É Olho d'água ou Olivença? É Olivença Olivença, né? Olivença é bem ali, né? É Uhum É Ah, certo O senhor falava antes Que já tinha me visto por várias vezes, né? Eu olivia Eu olivia Eu olivia Sempre na missa, né? É verdade Olha aí, está vendo? É Na missa Ontem era para eu ter ido Mas nas corridas Isso É Aí o cabra fica só se lembrando, né? Uhum Deus Sabe tudo E Deus faz E a gente também, né? Com certeza Muito bem Então depois que o senhor terminar aí um pouquinho A gente vai mostrar aqui Essa cocheia Essas Essas ferramentas que o senhor tem aqui, viu? Quando o senhor terminar aí um pouquinho O que aqui é uma máquina de soldar Não estou entendendo muito É E o senhor é ferreiro, é? É Mas o pessoal procura? Para mandar soldar alguma coisa? A gente procura Mas é difícil, né? Também eu tento Mandar, né? É Porque acho que tem até aqui A viseira, né? Aham Certinho Vamos aqui, pessoal Conversando Com o seu José Conhecido como Veio de Manuca Que fica aqui no sítio Caíbas Obrigadão, viu, seu Por me atender Sim, aí aqui Nós temos várias ferramentas Tem uma galinha aqui Que está ponta ou está choca? Está choca aí, já, viu? Pois, pois Aí quando for os autodunzinhos É verdade Mostra aqui, gente Vou pertinho aqui Para o pessoal Aham Aí chocou, tá aí O que é isso aqui, hein, seu José? Isso aqui é o quê? É o fole É o fole? É o fole Isso serviu para aqui, hein? Me explica aí Eu também já ouvi falar Fole É o fole de bater ferro Aham Como era que funcionava? Aqui porque tiraram o pau, né? Olha, gente Aqui com exclusividade Mostrando É uma ferramenta antiga Mais ou menos O senhor vai fazer Uma simulação aí, ó É, vou fazer Deixa eu passar Para esse outro lado Sim Olha O ferro esquenta Que Que Isso acaba Aham Meu Deus, olha E é na energia, é ou não? É água É manual É manual, é? É na galinha Eu nunca mais Eu trabalhei Como era? Assim, ó Aí colocaram o ferro onde? O ferro vai para ali, ó Tem um cana E esse ar Esse ar Esse ar aqui Ele vai para lá Aí o carvão Esquenta No caso lá Por exemplo, está o carvão Aqui é o carvão, né? Deixa eu passar para esse outro lado Aqui é o carvão, né? Sim Bota o carvão aí Aí vai Aí vai o O ar Esse ar vai tudo para lá Aí é onde esquenta o ferro, né? Ah, entendi, rapaz Aí chama-se fole É, chama-se fole Fole de ferreiro Eita, rapaz Olha aqui, gente Mostrando com exclusividade No canal Coisa do Sertão Que eu nunca tinha mostrado Nunca tinha mostrado aqui Essa Aí é um Ah, não Não é um moinho, não Pensei que era um moinho Só tinha moinho Aqueles Tinha Tinha Tá até ali Sem tirar Aqui é um ferro Para botar o ferro Sim Para bater, né? Só que não é bem legal, né? Mas Mas serve, né? E esse outro aqui? Essa ferramenta O que era, hein? Esse aqui era De uma De uma Uma máquina de solda Era um Ah, entendi Só a caixa, né? É, e aqui é um Banco de motor De serrar Um pauzinho, né? Entendi E bota um Troca Aqui Esse material Bota uma lixa De cortar ferro Você corta qualquer ferro Ligou aí, né? É, e esse Aqui o quê? Só está cortando as pernas Ah, entendi, entendi Você queria para passar aqui Alguma coisa assim Não, mas se passar Corta, né? Corta Corta, corta É Muito bem E ali está, né? Mas ali é Um bezerro, uma bezerrinha É, uma bezerrinha Foi a que deu cria Agora, ontem Ou de hoje? Não, é certo Aquela coisa Hoje, aí pariu ontem Outro menino Tem até o vídeo Era o nosso Que andou ali o bezerro Eu tinha um rapaz Que é muito inteligente, sabe? Sim Um meu filho, né? Sim Nem falei nele Qual é o nome dele? Ele é casado Ele é Não é casado Mora onde? Não é domina Mora lá na Jurema Sim, sim Qual é o nome dele? Fala o nome dele É Matias Matias Um abraço para você, Matias É, Matias Pronto, agora já completou os nove Já falou no nome dos nove É Matias Abraço, Matias Sim Ah, essa bezerrinha está com dias Eu não me lembro A da data Está aqui, olha Já tem até outra novinha aqui Ela está no mercado, né? Ah, é aquela que a gente mostrou neste ano, né? Não A vaca hoje é outra Não, já é outra Ah, já é terceira então É E tem aquela que foi parida hoje Está lá na frente, pessoal Está lá E aquela foi É mais velhinha Essa foi Seis, foi Um dia, essa semana Da semana passada, né? Uhum Aí tem umas bezerradas Aquelas que estão aqui Aquelas que estão aqui As colteiras, né? Sim Aí as vacas estão no outro cercado, né? Entendi E tem esses boi do carro aí Ah, o seu mesmo quem tira o leite? Ou é o filho do senhor? Eu, quando não é eu O meu menino vem, né? Aham Mas sempre só é eu, né? Mas o senhor tira para vender, é? É, eu fazia uns queijos Mas sou baluta, né? Entendi Sou baluta, o tempo pouco, né? Aí passa um carro aqui Ou o senhor vai levar em algum lugar? O leite? Sim Não, vai levar até ali Num pontozinho Aí lá um rapaz pega Aham Está de dois reais aqui o litro, não? Rapaz No carro? Nos tanques Nos tanques? Nos tanques É mais de dois e meio Entendi Mas aqui Vendo para esses fabriquetezinhos Que faz mussarela, né? Aí estava pagando dois Mas é para pagar mais Entendi, entendi Mas ainda está pagando a dois Mas está pouco Está pouco, né? Está pouco Pela, né? É, pela Luta E pelo tempo, né? Pelo tempo, né? É, porque nos tanques Nem lá onde o senhor Veve, deve ter Não tem nada Quais? Tem? Tem, tem Tem alguns Tem próximo, né? Sim Sim Aí Muita gente Está aqui para baixo Tem o seu tanquinho, né? Às vezes Quando Quando Não é Para as vizinhanças, né? Mas é para o camarada só Depende do tanto de leite Que acaba, tira Aí paga mais caro Mais caro É verdade Está entendendo como é que é? É, é Mas Aqui não tem Pessoal que tem umas vaquinhas Sou eu Ali para cair Um pessoal tem outras vaquinhas Mas não consegue botar no tanque Aí é o jeito de vender Assim mesmo Muito bem, pessoal Aqui o radiozinho que ele escuta Estava ligado o radiozinho Aqui para escutar as notícias Ouviu a música Né? O que acontece no mundo Está Bem informado, né? É Está certo Muito bem Então, gente Eu acho que eu Fiz o básico aqui, viu? Eu fiz o básico Claro que Vamos, vamos, vamos Vamos girar por ali Ou pela frente Ou por Pronto, vamos por aqui mesmo Vamos pela frente Vamos pela frente Vamos lá, gente A casa aqui Não é muito legal Mas para mim está bom Está muito bom, né, seu? Está ótimo Está ótimo Está ótimo, gente Aqui as ferramentas Do dia a dia O seu Véu de Manuca Né? Aqui, gente Passando aqui Para mostrar para vocês Eu vivo mais aqui A mulher mora no terreno E E assim vai seguindo, né? E assim vai seguindo, né? No dia a dia É Aqui é uma cozinha Como é? Aqui é não, não Era uma cozinha Era, mas olha Sobre o O dia a dia Da convivência da gente Que as coisas É só aumentando Para Que de primeiro O fogo era dentro de casa Era Não se importava que fumaçasse, né? Mas de uns tempos desses Olha, fiz essa aqui Aí fumaçava Aí fiz outras ali Lá, estou vendo Aí depois Aí não deu certo Olha, o fogo Era um fogo, né? Aí Aí pronto Aí Aí o tempo já foi mudando Para melhor, né? É Para melhor Para melhor Surgiu o fogão, né? É Surgiu o fogão, né? O fogão de H O governo ajudando, né? Isso Ninguém quer levar fumaça Aham É Coisa bonita Aí o senhor que cozinha o almoço aqui? Como é? Cozinha Ah Eu estava andando para ali para acolá Entendi Eu já no correio de ligeirinho Faço uma boia aqui já Né? Passa o dia sossegado, né? Passa o dia sossegado Muito bem, muito bem Pois é, gente É muito bom, viu? Muito bom Estar mostrando aqui para vocês Vamos ali para frente Para nós finalizar o vídeo, né? Seu Zé Vamos ali, vamos ali para frente Então é isso aqui, gente É a lida do homem do campo Homem da roça Lutador Trabalhador Tem a cisterna aqui De 16 mil litros, né? Mas agora não tem água Ou tem? Não, eu já com o dia que eu limpei Aí vou passar uma gorda, né? Sim E vou dar uma ajeitada Que é para ver se vem uma água Dos perfeitos, né? Exatamente Se quiserem mandar, né? Entendi Acredito que manda Quando eles quiserem mandar Pronto Então nós vamos fazer o seguinte Daí mesmo, senhor Agora nós vamos fazer um encerramento Já está longo o vídeo Se o senhor tiver alguma coisa Se o senhor lembra Que o senhor queria falar Deixar registrado Porque o vídeo O que o senhor falar aí Vai ser registrado E ficar para sempre Aí se o senhor tiver alguma coisa A falar A dizer Se quiser mandar algum recado Para os familiares Para os filhos Fique bem à vontade É um filho do senhor que está chegando aí? É O que é que o senhor tem a dizer? Não, está tudo bem Graças a Deus Meus filhos estão todos Nas casas deles lá Que moram Se não tem casa O Moisés Mas ele tem condução De ter a casa dele, né? Mas está bem O Messias também Que é a morada dele A Simone Marra Darlan Também Reve Tranquilha Graças a Deus Tem a A Damara Tem o marido E o Você é o? Marcílio É o Marcílio Ele já falou No seu nome Estou conversando aqui Com o seu pai Viu gravando No canal Coisa do Sertão Tem a Damara Mas o marido E um filho Tudo de boa, né? Estão nas casas deles, né? Mas eu queria muito Que o senhor Pudesse rodar um recado Ou então Agradecer ao Messias Porque só estou aqui Porque foi ele Quem pediu Para que eu viesse Conversar com o senhor Está certo, Messias Muito obrigado E tudo de bom Viu? Deus que lhe potreja Muito bem Está aí, né? Então, muito obrigado Mais uma vez Ao Messias Por ter Sugerido Para que eu pudesse Vim aqui Conversar Com o seu papai Marcílio Você é o mais novo, é? Estou não Não? Não Olha aí, está vendo? Está ajudando aqui O papai também, né? Na lida do dia a dia É verdade Aí como é que está a sua mãe? Está tudo bem? Está tudo bem Tudo em paz Ó, então você vai ser visto Lá para o pessoal Seus irmãos Suas irmãs Que rezem Na capital, né? Isso Exatamente Viu? Obrigadão Viu? Tem mais alguma coisa? Não Agora Não Acho que não, né? Já A casa não está bem legal Mas para mim está, né? Está ótimo Está bom Só está faltando Correr um 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 verniz aí, né? Para ver o porco É tudo bonito, né? Mas é casa de roça, né? É casa de roça Está se tornando E é uma casa de roça É As ferramentas Como eu mostrei aqui, né? Pois é Muitas ferramentas Tem aqui O seu transporte Para ir para a rua Quando necessitar, né? Tem A motinha Pronto Então muito obrigado A todos que acompanharam Mais um vídeo Aqui no canal Coisa do Sertão Marcílio Abraço Um abraço para todos aí De São Paulo, viu? Se quiser falar o João Pode ficar voltado, viu? Um abraço aí para o Messias Moisés A Simona A Darlane A Damara Lá em Campo do Jordão Que Deus abençoe Todo mundo Olha, está a gente desenrolado, né? Obrigado, viu? Na hora Obrigado o seu também Ah, beleza aí Tudo na paz Graças a Deus Muito bem